Vou fazer mais uma atualização, outra Grumichama, essa está num vaso de 100 litros, ela estava num vaso de 45 litros, um pouco mais grossa que um dedão, essa está bem grande, está com um pouco mais de 3 metros de altura, e também essa já está com fruto, em comparação a outra que eu fiz um vídeo. Então está com dois frutos aqui, mais alguns aqui, lá em cima tem mais alguns frutos, se eu não me engano as duas são Grumichama amarela, se eu não me engano eu não tenho Grumichama roxa aqui, acho que eu comprei essa sendo roxa, mas no ano passado que ela foi a primeira que produziu, ela deu frutos amarelos e não roxos. Então outro vídeo aqui, eu mudei ela de lugar e acabou desenvolvendo mais, aqui ela pega sol praticamente o dia todo, então não é dessa parte de cima aqui, as flores mais baixas não, porque o sol nasce de lá e vem e vai para lá, então ela pega sol de manhã e até a tarde. Mais um vídeo rápido, só para atualização mesmo, essa Grumichama amarela. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.